E olha só quem finalmente chegou aqui no canal pra gente fazer o unboxing e primeiras impressões, ele! O Xiaomi Poco X5, um smartphone que vocês me pediram muito pra trazer aqui pro canal. Confesso que demorei um bocadinho, mas tá aqui, vamos fazer o unboxing e primeiras impressões pra gente entender se realmente esse smartphone é uma boa opção ou é conversa pra boi dormir. Mas olha só pessoal, quando a gente olha as configurações do Poco X5 5G, elas se assemelham bastante ao Poco X4 Pro, o smartphone do ano passado, queridinho da galera. Só que tem algumas diferenças, tá? Tem sim algumas diferenças, eu acho que é interessante a gente pontuar e testar aqui nesse vídeo. Então eu recomendo muito que vocês assistam de cabo a rabo, pra não perder nenhum detalhe, porque existe o Poco X5 Pro. É sim, esse sim é uma evolução, pelo menos no papel, do Poco X4 Pro. Não que esse aqui não seja, porque querendo ou não, ele tem algumas configurações interessantes, mas, né, algumas outras estão um pouquinho abaixo ali do Poco X4 Pro. Eu acho que eu confundi a cabeça de vocês, até a minha cabeça ficou confusa aqui agora. Então deixa de conversa e vamos pro que interessa. Vamos aqui abrir essa caixa e olhar a funça desse fio de uma égua. Olha só, vou tirar aqui o plásticozinho. Eu peguei a versão com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. Lembrando que ele tem a versão com 128GB de armazenamento interno. E olha a cor lá, green. Temos aqui um smartphone verde, é isso mesmo? Bom, vamos descobrir agora. Ah, não sei se vocês perceberam, mas estamos de cenário novo, né? E claro que se você é inscrito no canal, você já tinha percebido isso desde o começo do vídeo, né? E quem não tá inscrito no canal, já faz o quê? Se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, todo mundo clica no gostei. E vamos esperar descer, né? Porque aqui parece que freou, rapaz. Puxou o freio de mão aqui, não desce mais. Bora, meu filho, desça, homem, pelo amor de Deus. Rapaz, vai ter jeito não, vai ter que ser da força bruta aqui. Agora sim. Agora abriu. E temos aqui, como sempre, né, característico da Poco, da linha Poco. Ou a caixinha amarela, né, com os detalhes pretos e tal. Temos aqui a caixinha dentro da caixa, onde temos a chavinha ajetora. Temos o que mais, Gisele? Temos aqui, olha só, manuais. A Xiaomi ainda, né, coloca bastante manual. Várias outras marcas botam só um folhetinho, duas folhas a pulso. Eles ainda botam um bocado de coisa aqui. Mas botam uma coisa muito legal, que as outras marcas estão tirando. Cada dia que passa, estão tirando mais coisa de dentro da caixa. Pelo menos a Xiaomi ainda mantém a capinha. Que, ao meu ver, é algo de extrema importância. E aqui temos algumas das configurações, como por exemplo, a sua tela de 120 Hz Full HD Plus com tecnologia AMOLED. E olha só, temos aqui NFC, rapaz. Quanto ao processador, é o Snapdragon 695. O mesmo processador do Poco X4 Pro, que eu falei pra vocês no começo do vídeo. É um processador de 6 nanômetros. Ele é interessante, apesar de ser da linha 600, né, a galera fica meio assim, torcendo o nariz. Mas vamos testar ele. O carregador tem 33 watts de potência, com a bateria de 5.000 mAh. Que não é ruim, é um conjunto já padrão de praxe da Xiaomi utilizar. Não é ruim de jeito nenhum, tá, essa configuração aqui. E a câmera tem 48 megapixels. A câmera principal, claro, temos que testar a câmera ultra-wide. Diz que tem aqui uma câmera macro, como vocês estão vendo. E a câmera frontal, no Poco X4 Pro, tem 16 megapixels, se eu não me engano. E aqui nós temos 13 megapixels. Então, como eu falei pra vocês, nem tudo é igual ou superior. Na verdade, a ideia não é de ser tão superior, tá. É ser ou igual ou um pouco inferior. Pelo menos no quesito números. Porque nem sempre os números mostram ali a realidade. Temos que tirar fotos e temos que gravar vídeo com esse celular pra mostrar pra vocês a real qualidade dele. Não adianta ficar olhando só os números. Mas sabe o que adianta mesmo? É vocês abrirem a descrição desse vídeo e olhar os links que eu deixo sempre pra vocês aqui na descrição, gente. Link de compra, caso você se interesse, queira comprar diretamente no Brasil, numa loja confiável, com segurança, né, pra não tá aí caindo em golpe por aí na internet. Então, abre a descrição, clica nos links, confere lá se tiver ok, se gostou, assistir o vídeo todinho. É isso aí, Reza, eu preciso, quero esse celular aí. Então, taca-lhe o dedo aí e pode comprar. Agora sim, vamos olhar a traseira desse smartphone verdinho. Que, na verdade, não é verdinho, é um verdão. Olha esse verde, rapaz. Que bicho é bonito virado no giraia. Confesso pra vocês que essa traseira, né, esse formato já está um pouquinho manjado. Mas, há quem goste. Até porque, se não tivesse quem gostasse, eles não estariam fabricando ainda, né? Vamos lá, gente. Vamos pros detalhes aqui que eu quero mostrar pra vocês. O seguinte, aqui nós temos as câmeras, que eu mostro já já pra vocês a qualidade dessas câmeras. Aqui temos a indicação do 5G. Sim, ele é um smartphone 5G. Aqui embaixo nós temos a conexão, né, pra o cabo USB no padrão tipo C. Microfone, saída de som. Vamos conferir se esse som é arretado mesmo. Leitor de digital com o botão de ligar e desligar aqui, ó. Integrado no mesmo botão. Botões de volume. Aqui na parte superior, mais um microfone. Temos ali o infravermelho, que já é de praxe. A Xiaomi colocar também. Então, ele funciona como controle remoto universal. Entrada pra fone de ouvido. Temos entrada pra fone de ouvido aqui. Slot do chip, que eu mostro... Quer dizer, eu vou mostrar agora, rapaz. Eu sempre gosto de mostrar o slot do chip pra vocês. Porque tem gente que tem dúvida. Reziel, rapaz, ele pega quantos chips? Ele pega cartão de memória? Vamos ver agora, ó. Olha só. Temos aqui um slot híbrido. Então, ele vai poder usar dois chips ou um chip. E um cartão de memória. Não dá pra usar os três ao mesmo tempo. E ele tem, sim, aquela borrachinha ali, ó. Bem de leve. Pra dar aquela protegida lá contra a água. Mas ele não é a prova d'água. Eu sempre gosto de lembrar isso pra vocês. Se molhar, a chance de dar problema é muito grande. Vou tacar o dedo aqui no botão de ligar e desligar. Igualmente, vocês tacaram aí no botão de gostei. Vou deixar ele ligando enquanto eu mostro os acessórios. Aqui nós temos o quê? Cabo USB tipo C. Então, não poderia ser diferente. E a fonte de 33 watts de potência. Que é uma fonte boa, rapaz. Nesse padrão de smartphone, não temos do que reclamar, né? Ó, 33 watts é muito, mas muito adequado pra smartphones dessa categoria. Inclusive, vou deixar aqui guardadinho. Porque agora eu tenho que fazer o seguinte. Ó, ele tá na MIUI 13, tá, gente? Vamos verificar se tem atualização disponível pra ele. Mas o que eu ia falar pra vocês é que eu vou fazer o quê agora? Vou selecionar aqui o idioma português do Brasil, porque eu só recomendo que vocês comprem versão global. Vai comprar Xiaomi? Compra versão global. Nada de tá comprando versão China, versão internacional, papapá, pppp. Não, vai na versão global, que é certeiro, tá? Vai ter o nosso idioma, vai ter a Play Store instalada, vai ter tudo bonitinho, tudo funcionando. As bandas, né? Todas as bandas do 4G, do 5G e tudo direitinho vai funcionar aí na sua cidade, com a sua operadora perfeitamente. Fechou? Agora sim, deixa eu configurá-lo, fazer os testes e voltar aqui pra contar pra vocês as minhas primeiras impressões com o Xiaomi Poco X5 5G. Agora se tem uma coisa que a gente não pode reclamar nesse aparelho, é da sua tela. Aqui temos uma tela Super AMOLED, com 700 nits de brilho. Inclusive eles falam que em algum momento específico ali pode chegar a 1200 nits. E quando eu fui fazer o teste de câmera lá na parte externa, debaixo do sol, realmente eu consegui enxergar ali perfeitamente. Sobre o tamanho, é aquele tamanho padrão, 6.67 polegadas. A Xiaomi adora utilizar esse tamanho de tela. A resolução é o Full HD Plus e temos a proteção Gorilla Glass 3 na parte frontal. E sim pessoal, ele tem uma tela de 120 Hz de taxa de atualização. O que quer dizer que temos sim uma tela extremamente rápida. É tanto? Vem cá. Que eu vou mostrar pra vocês aqui em configurações, configurações de tela. E aqui olha só, taxa de atualização. Por padrão, ele vem aqui em 60 Hz. E aí você vai com o seu dedinho e taca ele aqui em 120 Hz. Porque vai melhorar muito a percepção de velocidade. Tudo fica melhor, tudo fica mais liso. É muito mais gostoso mexer no celular em 120 Hz. O que não é gostoso, e eu tenho que falar pra vocês, é a quantidade de aplicativos desnecessários, pelo menos na minha opinião, que a Xiaomi colocou aqui nesse aparelho. Olha só, temos aqui AliExpress, Amazon, Booking, alguns jogos. O COD não, o COD foi eu que instalei. Aí temos aqui, olha só, outros jogos aqui. Genshin Impact, Kawaii. Ó, ó, Netflix. Netflix, cara, tudo isso daqui, na minha opinião, o ideal é que o usuário instale. Ah, José, eu quero instalar. Beleza, vai na loja e instala. Mas eu sei, gente, eles sempre colocam isso aqui, ó, TikTok. Eles sempre colocam isso daqui por conta de contratos, né? Eles fazem contrato com os aplicativos, eles pagam uma grana. E para o fabricante, no caso aqui, a Xiaomi, é muito interessante ganhar uma grana, uma bela grana, apenas pra adicionar um aplicativo aqui, pra ele já vir pré-instalado. Ainda bem que você consegue remover esses aplicativos e jogos facilmente. É o que eu recomendo que vocês façam. Não usa o aplicativo? Vem aqui e desinstala. Aproveitando, olha ele ali, gente. O Mi Remote, o aplicativo de controle remoto universal. Onde você vai adicionar aqui, por exemplo, a sua Mi Box, TV, receptor, ar-condicionado, ventilador, projetores. Então você vai aqui, ó, configurar o seu dispositivo. Escolhe a marca, o modelo bonitinho. E você vai controlá-lo tranquilamente via infravermelho. Esse sensor aqui, ó, é só apontar pro ar-condicionado, vai fazendo a configuração aqui e é muito bom. Mas deixa eu aproveitar aqui e mostrar pra vocês a versão do sistema. Eu tenho uma crítica a fazer aqui, tá, gente? Temos aqui a MIUI 13.0.3 no Android 12. Em pleno março de 2023, não temos ainda disponível pra instalar o Android 13 e a MIUI 14. Um aparelho recém-lançado. É inadmissível, Xau. Minha filha, esse aparelho, na minha opinião, já era pra sair de fábrica com o Android 13 e a MIUI 14. Eu acredito que vocês concordam comigo. Coloca aí nos comentários se vocês concordam. Mas assim, pessoal, claro que muito em breve ele vai receber, sim, as atualizações. Mas é só uma questão aqui pontual de falar sobre isso. Que, na minha opinião, já era pra sair atualizado de fábrica. Aí, sobre a memória RAM, temos aqui 8 GB de RAM mais 3, né? Que é aquela famosa RAM Plus, que ele pega emprestado da memória interna. Temos aqui o processador que é o Snapdragon 695, que eu já falei pra vocês, com suporte ao 5G. É um processador intermediário. Aí, aqui nós temos o quê? Temos algumas informações que, né, pra você talvez seja importante. Temos a questão do armazenamento aqui. Aqui, olha só, temos 256 GB de armazenamento interno. Lembrando que ele tem versões, tem outra versão com 128 GB. Ah, só um detalhe. A versão com 128 GB só tem 6 GB de memória RAM, tá? Não tem 8, igual é aqui. Aí vai ter 6, mais a RAM Plus, né? Que ele vai pegar emprestado ali da memória interna. Sobre esse processador, é o seguinte. Ele já é um velho conhecido nosso, né? Ele já tem, tá dentro aí de vários e vários smartphones. E ele entrega um desempenho legal, um desempenho ok. Não temos do que reclamar, porque ele é focado no custo-benefício, né? Ele não é focado ali em ser um processador gamer, por exemplo, né? Aquele que vai rodar tudo no máximo, no ultra e tudo. Não, não é essa a proposta dele. Então, ele vai sim entregar um desempenho intermediário, custando, lógico, um preço mais acessível. A resolução que ele roda o COD é essa daqui, olha só. Eu posso colocar a qualidade gráfica no muito alto. Só que, automaticamente, ele derruba aqui a taxa de quadro por muito alto. Mas, claro que eu posso vir com o dedinho aqui e colocar a taxa de quadro no máximo. E aí, ele vai derrubar a qualidade gráfica para o alto. E já é legal, né? Eu prefiro uma taxa de quadro maior e a qualidade um pouquinho menor. Lembrando que é quase imperceptível, algum detalhe ou outro. Como eu falei para vocês, não dá para perceber. Vou começar aqui uma partida no modo, não vou botar no modo ranqueado, né? Senão eu lasco com o progresso de Danilo. Ele sempre coloca aqui a sua conta no COD para a gente botar para atorar aqui, beleza? Vou deixar marcado isso aqui. Vou começar uma partida para vocês darem aquela percebida no desempenho. Lembrando que temos aqui o game turbo. Então, a gente pode simplesmente clicar em acelerar e botar aqui no modo desempenho que ele vai focar ali todas as suas energias, todo o seu poder de fogo de processamento no jogo. E aí, ele vai mostrar algumas informações como, por exemplo, o FPS. Que, pelo que a gente percebeu aqui, não passa muito dos 60, tá? Infelizmente, ele não chega ali no 90 como vários outros smartphones conseguem chegar. Lembrando, lógico, smartphones mais potentes, né? Com outra linha de processador. Aqui nós temos todas aquelas funções que eu sempre falo para vocês, que dá para alterar a voz, dá para desativar as notificações, dá para criar um timing aqui. Eu gosto, eu particularmente gosto do aplicativo do gerenciador de jogos da Xiaomi. Eu acho que, basicamente, todo fabricante tinha que adicionar, cara, esses aplicativos para gerenciar e mostrar o FPS e tudo. E aí, a gente ia acompanhando. Eu acho que a Xiaomi, ela só peca um pouquinho, porque ela não... Nossa, essa fase é bonita, hein, cara? Eu não lembro de ter jogado essa fase aqui ainda. Ela só peca porque ela não mostra aqui no Game Turbo, ó. Deixa eu botar ele para correr. É, não, pera ali, já ali. Eu estou só mostrando um negócio de povo aqui. Não mostra ali muito a questão da temperatura, né? Alguns detalhes, infelizmente, eles não mostram. Por enquanto, né? Acredito que eles vão adicionar essa característica, essa função, muito em breve. Até porque, hoje em dia, a gente quer saber o máximo de informações possíveis durante a jogatina. Igualmente, a gente faz no computador, né? No computador, a gente instala uns aplicativos lá e tal. E mostra tudo. Temperatura da GPU, né? Da placa de vídeo. A temperatura do processador. Quanto é que ele está usando de memória RAM. E todos esses detalhes. Eu acho que são de extrema importância nos dias de hoje. Ó, esse aqui apareceu. Já se lascou todinha. Ainda bem que era um bote, né? Porque se não fosse, eu já tinha me lascado também. Toma-lhe. Toma-lhe bala. Fim de uma égua. Ah, pessoal. Já ia me esquecendo de um detalhe. Danilo me lembrou aqui. O áudio não é estéreo, cara. Por incrível que pareça. Logo, tu, Xiaomi, que sempre gosta de colocar áudio estéreo até nos aparelhos mais básicos. Nesse daqui, infelizmente, eles não colocaram. Não sei o porquê. Só sai som aqui na parte de baixo. Durante... Quando você está assistindo um vídeo, escutando uma música. Ou simplesmente jogando. Infelizmente, não sai som dos dois lados ao mesmo tempo. Mas agora chegou a hora de a gente falar delas. Das câmeras. Temos aqui a câmera frontal. Temos aqui as suas câmeras traseiras. Que eu vou mostrar agora o aplicativo dessas câmeras. Lembrando que, mais uma vez, eu repito aqui pra vocês. A proposta dele, infelizmente, não é ser um câmera fone, né? Não é ter as melhores câmeras possíveis. Ele é uma linha um pouco mais modéstia, digamos assim. Pra quem quer mais desempenho e câmeras, aí tem que ir pra versão Pro. Que muito em breve eu trago um vídeo aqui pra vocês. Começando aqui pela câmera principal. A câmera de 1X, de 48 megapixels. Ela é essa mesma câmera de 2X aqui, ó. Tem 2X, tem 1X, é a mesma câmera. Esse 2X é um zoom digital. Já a câmera ultrawide, essa câmera mais aberta, ela tem 8 megapixels de resolução. E ele tem uma terceira câmera, que é isso aqui, ó. Câmera macro. É uma câmera de 2 megapixels de resolução. Que eu sempre falo pra vocês, que eu particularmente não gosto muito. Eu acho muito fraquinha a resolução de 2 megapixels. Acho um pouco desnecessário. Já a câmera frontal tem aqui os seus 13 megapixels de resolução. E o HDR você tem que clicar aqui pra poder ele ativar. Uma coisa que eu não gostei muito é que ele não tem o modo noturno na câmera frontal. Notem que quando eu boto no modo noturno, ele não nos dá a possibilidade de mudar pra câmera frontal. Isso, ao meu ver, é uma limitação tanto quanto besta, né? Que dá pra fazer 100% por software. Não precisa de um hardware super potente. Uma configuração monstruosa pra poder fazer o modo noturno na câmera frontal. Tá de brincadeira, né, Xiaomi? E, mais uma vez, como já era de se esperar, não grava em 4K na câmera frontal em nenhuma das câmeras. Vou logo falar pra vocês aqui. Agora, vocês estão vendo algumas fotos que eu tirei com eles. Inclusive, vou deixar um link na descrição pro Google Drive, aonde você pode ver essas e outras fotos. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao teste de gravação de vídeo. Começando aqui, como sempre, pela câmera frontal em Full HD, porque é o máximo que ele suporta. Hoje está um dia bonito, ó, solzão aqui, bem forte, o céu bem, bem azul. Mas eu quero que vocês prestem atenção na captação de áudio, em todos os detalhes, na estabilização. Vai prestando atenção aí pra saber se essa câmera frontal tá bem calibrada, tá legal. Porque, assim, confesso pra vocês que eu dei uma pesquisada sobre os sensores, né, que marca é, de quem fabricou esses sensores. E não encontrei essas informações. Parece que a Xiaomi deu uma segurada. Geralmente, isso não é um bom sinal. Ou, pode ser também porque o aparelho foi recém-lançado. Em breve a gente vai saber mais quem fabricou esses sensores. Que modelos são esses sensores. Pronto, agora câmera traseira em ação. Também em Full HD, que é a resolução máxima que ele suporta em todas as suas câmeras. Estava no sol, agora tá vindo aqui, né, uma sombra. Então, geralmente, quando eu venho pra sombra, automaticamente o céu tende a dar uma estourada, né. Não sei se foi isso que aconteceu. Quero que vocês prestem atenção nesses detalhes. Porque agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, quer dizer, eu vou caminhar um pouquinho mais e vou mudar pra câmera ultra-wide. A câmera mais aberta, mesmo o aparelho estando na mesma distância, geralmente, ele vai enxergar muito mais. Notem que agora, vocês estão enxergando muito mais, mesmo eu estando ali com o celular na mesma distância do meu rosto, né. Um braço esticado. Tava na sombra, agora eu estou vindo aqui pro sol. E olha aí, essa é a qualidade de gravação de vídeo com a câmera ultra-wide. Vou até dar uma rodadinha aqui, pra vocês verem como é que fica contra e a favor do sol. É pessoal, como vocês mesmos puderam perceber, são nas fotos com pouca iluminação e no teste de gravação de vídeo, que a gente percebe que esse smartphone é um intermediário não tão avançado, né. Eles realmente seguraram bastante ali algumas configurações pra priorizar a versão Pro. O que é aceitável, né. O que dá pra entender perfeitamente o posicionamento da marca. Então, pra quem quer um aparelho com câmeras melhores, pelo menos essa é a minha expectativa. Eu não testei ele ainda, em breve aqui no canal. E pra quem quer, lógico, um desempenho maior também, tem que ir pra versão Pro. Porque aqui, nós temos um smartphone apenas intermediário. Com essas configurações e esse potencial que eu mostrei pra vocês. Porque a minha função é essa. É trazer as informações e os testes pra vocês. E vocês decidem, porque às vezes, pra muita gente, isso aqui tá muito top. Tá muito bom. Não tem pra que mais do que isso. Não tem pra que eu gastar mais, Gesell. Que eu entendo perfeitamente. Cada um com suas necessidades. Não é isso? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. E tchau!